Eu tô ali de olho aqui, Renato, gente, mas quem aguenta, quem aguenta, como chama? Luíde. Luíde, é bravo? Uma fera. Uma fera, é uma fera. Ah, então pra mim? É. Mas pra eu dar pra ele? Faz um monte de coisa. O que que ele faz? Ah, dá pata, ele vai querer sentar, deitar. Faz tudo? É, vem cá, Luíde, vem cá. Senta. Muito bem, deita. Ah, garoto. Um monte de coisa, ele gira, agora tô vendo pra sua mão, porque ele quer que você... Você dá alguma coisa. Dá patinha. Dá patinha? Não, senta. Afobado. Dá pata. Ó, tá afobado o cachorrinho. Ele quer é a comida. O que ele vai fazer, ele inventa qualquer coisa. Gente, e esse rabinho, o cotoquinho aqui? Vai lá. Quem aguenta esse rabinho? É uma fera. Olha que bonitinho. O rabinho dele fica assim o tempo todo? Um rabinho de porquinho. Um rabinho de porquinho. E a orelhinha, mas também sempre fica pra baixo assim, ó. Qual é a raça? É pug. Pug. É, é até uma raça difícil pra gente conseguir identificar alguns sinais comportamentais, porque o rabinho dele não fica pra baixo... Ele não entrega? É. Ele não sabe, ele não fala se ele tá com medo ou não. Gente, esse rabinho dele... Ah, eu tô com vontade de puxar esse rabinho, não vou fazer isso. De vez em quando eu faço assim só pra matar essa vontade de fazer. Pronto. Mas foi rapidinho. É, ele nem percebeu, ele não liga. Ele nem percebeu. Mas que dá vontade de deixar reto, ó. Gente, o rabinho, olha o rabinho dele. É um baratinho. Que belezinha, meu. Que bonzinho. É, um amor. Quantos anos? Oito anos. É, já tá branquinho, a carinha dele já tá... Não é mais um bebê. Olha pra frente. Não é mais um bebê. Tá sofrendo com o tempo seco? Olha. Ah, mas você não me deu nenhum. Vou ganhar você. Vem, 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 vem. Ah, ele vai encher de pelo. Tem importância. Ó, vai subir, você fala pra lá. Tem importância. Ele dando a pata. A patinha. A patinha. Ele quer fazer, ele vai fazer alguma coisa pra ganhar esse prêmio. Olha lá. Eu não dei. Tô sendo sacana. Cadê a patinha? Olha lá. Isso mesmo. É um barato. Tá sofrendo? Então, cachorro de focinho mais curto sofre mais que um cachorro de focinho longo. Porque a forma como os cães trocam calor é diferente da gente. Isso é muito importante. Quem tem um cãozinho em casa saber. Eles não têm glândula sudorípara como a gente. Sua pela patinha. Então, por essa esponjinha que tem aqui na pata... Na patolinha? É, na patolinha. Mostra a patolinha. Mostra a patolinha. É, vamos ver aqui assim, ó. Olha a patolinha. Vamos ver se dá pra ver. É, nunca é mostrado. Mas a gente mostrar assim, ó. É pela patinha que ele vai suar. Aqui, ó. Mamãe, mamãe, mostra a patolinha. Quando tem algum piso que dá pra você perceber, você vê um monte de pegadinha. Ele tá suando. É assim que ele faz. Então, e a boca, as pessoas acham que ele sua pela língua, mas ele não sua pela língua. Ele troca calor com a língua. Então, o cão não é super eficaz na arte de regular a sua temperatura. Quer vir aqui? Vem. Sobe aqui. Vem, vem. Pode ficar. Tá em casa. Então, cachorro de focinho curto, como tem menos espaço pra trocar... Sofre mais. Sofre mais, porque tem... Isso mesmo. É, ele... O cachorro tem mais ou menos de 38 a 39 graus. É o normal. A temperatura dele tá quente. Ele começa a arfar e começa a trocar calor com o ambiente externo. Língua pra fora, pingando. Tempo inteiro. Pingando. Quanto mais calor, mais língua pra fora. Mas a transpiração é na patolinha. É, transpiração suando é na patolinha. Na patinha. E no focinho tá trocando calor. Bom, e o que eu faço? Tô vendo que tá sofrendo esse tempo seco e tal. Então, alguns cuidados, né? A água sempre à disposição. Uma vasilha sempre limpa, água fresca. A gente não pode deixar água lá e esquecer aquela água... Aí, às vezes, cai até mosquitinho. Sim. E é. E passarinho vai tomar banho. Você vai ver que tá lá cheio de pena lá. Não dá por quê. Tem que aumentar o consumo de água. E tem que lavar, porque a babinha, eu acho que... Sim, sim. Tem a baba, depois tem um outro bichinho que senta, uma mosquitinha. Então, sim. Tem que lavar. Se a gente quer que aumente o consumo de água, que ele beba mais... Pode pôr gelo? Pode pôr gelo. Aí eu pôr gelo lá em casa. Se pode pôr gelo, você pode congelar fruta e dar pedacinho de fruta pra eles. Congeladinha? Sim, fazer igual um picolézinho, mas de fruta. Você pega a fruta, pega uma banana, amassa a banana, coloca na forminha de gelo, coloca no congelador e nessa hora de maior calor você oferece. Pode colocar na água. Eu fiz, eu peguei uma embalagem de margarina, coloquei água e coloquei ração. Excelente. Virou um potão de sorvete, pá, bepaga. Excelente, nessa hora você tá aumentando o consumo de água. E ela fica entretida. Isso mesmo. É um barato isso aí. É um barato. E já refresca, já consome mais água e nessa época seca é isso que a gente tem que fazer. Olha que beleza. Tá aqui trocando uma ideia. Não, ele tá super confortável, nasceu pra sentar no sofá. É por isso que ele tava mais ansioso antes, porque ele tava ansioso pra... Ele queria o sofá. É, ele queria pra cadê meu sofazinho. E não tem ração. Aqui tá fresco, mas olha como ele já tá. Só dessa brincadeira que a gente fez... O tamanho da língua. E o focinho curtinho. O tamanho... Quem aguenta essa língua sua? Ninguém aguenta. Bom, então água fresca e tal. O que mais? Então, o que acontece também... Eu tô vendo que você trouxe um monte de coisa. Olha, isso. Não borrifa água na cara não, né? De jeito nenhum. Né? Essa história de borrifar água na cara não tem... Não faz parte de uma forma moderna de você educar um cão. Nem amorosa. Nem amorosa. A ciência já mostrou que isso... O cachorro vai ficar com medo da gente. Ele fica com medo do ambiente. E a gente não quer isso, né? A gente quer aquele óleo. Ah, gostoso. Os olhos, né? Então, essa mucosa... Tem muitos cães que começam a ter conjuntivite ou a irritação nos olhos aumentam. Por quê? Porque tá mais seco, eles querem coçar. O que eles vão usar pra coçar? A pata que tá no chão suja. Pensa a gente coçar o nosso olho com a mão suja. Agora, pensa o cachorro que não lava a mão com a frequência que a gente lava. Então, o que a gente tem que fazer? Usar algodão e, no caso dele, a gente usa um óleozinho. Por que óleo? Então, porque se a gente for passar a água e um soro fisiológico, um soro fisiológico com a gase e tiver seco, vai irritar mais ainda o narizinho dele, a mucosa. Porque pensa que tem secreção, o olho dele tá... Ah, pra limpar, com delicadeza, usa o óleo. Isso, usa o óleo, porque a água, a água que é limpa, esterilizada, e a gase não é o mais delicado pra limpar. Vamos imaginar que a gente tá limpando a bunda de nenê. Gase áspero, né? Isso, a gase áspera demais. Bundinha de nenê, a gente limpa com um algodãozinho. Você vai limpar ou não? Posso até limpar pra mostrar como que faz. A gente quer. Então, o que a gente vai fazer? Então, é óleo pra beber? É, óleo pra beber mesmo. Sim. Porque hidrata enquanto você tá limpando. Nesse período seco, é uma vez por semana que a gente faz isso. Mesmo que não esteja com secreção? Mesmo. Porque a gente... É uma secreção que vai saindo todo dia. Bem pouquinho. Então, antes de ficar com muita secreção e ficar durinho, fica mais difícil de limpar. Por isso que o óleo cai melhor. Mas como manutenção, você até pode usar água. Se você não tiver um óleo desse, pode usar água. A questão é, ele vai ficar mais seco. O narizinho dele vai ficar mais seco. O ambiente tá mais seco. Ele pode ficar mais irritado. Tem que hidratar mais essa região e limpar a secreção. Passa só no olhinho. Ah, ele vai fazer pra gente ver. É, na dobrinha dele, aqui embaixo. Quer ver, porque dobrinha é o que não falta, né? Ah, sim. Isso mesmo, dobrinha. Você trouxe o cachorro, fica mais dobrinha. É, isso mesmo. Então, a gente pega uma quantidade... Gente, sem miséria, né? É. Não precisa... Não é isso que vai fazer o cachorro ficar caro, né? Porque não é isso? Exatamente. Ó, um pouquinho de óleo. Tá aqui. Vamos lá, fofinho. Opa! Ele falou, aqui não, né? E é legal fazer isso ao vivo. Olha, ele veio fracar. Gostoso. É legal fazer isso ao vivo. Falar, ó, vamos lá, que eu vou mostrar na hora que a gente não quer. Ai, que gostoso. Então, e como que a gente sai dessa situação, né? Vamos lá. Começa a fazer uma associação. Ele não quis limpar na hora. A gente começa a fazer uma associação boa com um paninho. Foi até bom que aconteceu isso, porque a gente não vai evitar de fazer, né? Vamos lá? Mais um pouquinho. Vamos tentar? Mais um pedaço, mais um pedaço. Mais um pedacinho. Ó, o narizinho dele já tá até mais, ó. Daí a gente, vamos limpar? Vamos limpar? Não quer limpar. Vamos lá. É. Nessa hora, ele tá falando que não gosta muito disso. Então tá, então não vai fazer. A questão é o seguinte, nesse momento ele não quer, por algum motivo aí, pode ser por causa do ambiente. Dá a volta nele e tenta de novo. Isso, é, vamos deixar o cão nesse momento, ele não quer que a gente limpe agora, então tá bom. Muitas vezes, quando fica uma secreção maior e mais dura, e dói pra tirar, percebe que ele começa a fazer uma associação ruim entre todo esse material com alguma dorzinha que ele sentiu. O que mais que você trouxe? Então, esse era o olhinho, a sorofisiológica, a gase e o algodão. Nada de espirrar a aguinha na cara. E uma coisa muito importante, que independentemente se tá muito quente ou não, é manter o peso dele equilibrado. Porque o cachorrinho aqui já tá mais gordinho, o ambiente tá mais seco, tá mais calor, ele vai cansar mais se ele estiver gordo. No caso dele, são três porçõezinhas dessa por dia. Então, tem que saber exatamente o que ele tá comendo, aqui ele já comeu um pouquinho mais. Nós vamos tirar da próxima refeição. Três por dia, medidinho. Isso. Então, se ele comeu mais por algum motivo, e agora eu vou fazer um treino com ele, pra ele permitir que eu limpe de novo. Então, já faz parte da dieta dele. Olha lá. Vamos ficar aqui. Tá danado, né? Tomar banho, ele não tá afim. Nada de tomar banho, mas comer e ficar batendo papo. Achei o máximo que ele veio se esconder perto de mim. Então, isso é muito legal da gente respeitar o cão. Olha, a gente faz isso de limpar toda semana. Não é uma coisa nova. Só que hoje ele não tava afim. Não tá afim aqui. Mas também, ó, tudo isso daqui novo. Ainda vai querer limpar meu olho? E na hora que ele procura um ponto de apoio, é importante a gente permitir que ele faça isso. Ok. Fique aí. Igual a gente. Dog Solution é o site do Renato Zanetti. DogSolution.com.br. E o Instagram do Renato Zanetti é r__zanetti, com Z, dois T's, e R, underline Zanetti. Ai, Renato. Fofo, né? Uma coisa fofa. Não, ficar num sofá desse, batendo papo sobre cachorro, a gente fica... A tarde inteira. Ô, vamos até as oito. Não, ó lá. E ele tá bem? Tá em paz? Tá ótimo. Juro que eu achei que ele fosse fazer um xixi no sofá. Mas não. Falei, é hoje? Não. É isso aí? É hoje? É isso aí no sofá, não. Se acontecer, aconteceu. Aconteceu. Vamos combinar desde já. Não? Ó, tá liberado aqui. Muito obrigada. Agradeço o dono, que eles sempre permitem. Chama Isabela Pasqualini. Isabela Pasqualini, muito obrigada, viu, por ter liberado o seu filhote aqui, pra vir aqui. Estamos todos apaixonados, apaixonados por ele. Muito obrigada, viu, meu querido? Cuidando dos nossos pets. Tchau. Tchau, meu amor. Tchau. Até breve, Renato. Gosto. Gosto.